Cruzeiro com união 5 estrelas e está no ar o noticiário mais assunto de Minas Gerais. A torcida tirou a gente do chão, a gente fez aquilo e os dias estão se encerrando nesse ciclo aí como jogador. E antes de eu voltar para o Fluminense, eu vivia momentos aí de 2019 de muita tristeza, de querer abandonar a carreira também e o Fluminense na pessoa do Mário, foi lá na roça, cara, lá na fazenda. Na verdade eu estava me escondendo, estava me escondendo por causa do rebaixamento que a gente teve no Cruzeiro, eu estava envergonhado, nunca tinha me rebaixado e o Mário confiou em mim, nesse projeto de reconstrução do clube e hoje está sendo emocionante vir aqui, no meu penúltimo jogo, entrar com a ajuda do Diniz, dos jogadores e a torcida. Cruzeiro com união 5.